A CIDADE NO BRASIL 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 Se você quiser fazer isso, eu vou fazer isso. Se você quiser, eu vou fazer isso. É tudo bem? Sim, sim. Amma, sim, amma. É uma coisa que eu não sei falar. Sim, amma. Amma, eu vou comer rôti. Sim, eu vou comer. Eu estava pensando em mim, não sei, não sei, não sei. Amma, eu vou dizer uma coisa. O que é isso? Meu amor, eu não tenho dinheiro de minha mãe. Ok, eu não tenho dinheiro de minha mãe. Hoje eu não tenho dinheiro de minha mãe, mas eu tenho uma sorte de feliz. Eu tenho 2,000,000 reais e 5,000,000 reais. É isso aí, não é isso aí. O que é isso aí? Olá, assalamualecom. Olá, assalamualecom. Paui, você está bem? Sim, eu estou bem. Então, você está bem? Eu também estou bem. Você está bem? Eu estou bem. Eu não entendi. Eu estou a supor de essas pessoas. Você tem muito o que eu tenho, como você me envolve. Você está muito feliz. Você está muito feliz que a sua ajuda. O que elas ainda estão, ou dúas no? Não, não. Não, não. Não está todos os olhos estão a falar. Eu estou a ver a certeza. Eu não estou a valer como isso. Eu estou a ver que não posso fazer isso. Eu estou a ver como atribuir. Então, as pessoas que tem alguma coisa que ela vamos fazer? Eu não tenho nada para mim. Eu estou a fazer isso aí, que eu não tenho. Eu estou a fazer isso aí. é que carna asa itna daulat nu ou apnei mao puna kalla kalla putter e uskia azmai kia carna ou mari gal sonho pavi mei ikwari fir rakhna uskia azmai o o kis ''O Pavi, é o meu pessoal favorita'' Pabii criou da marimai Pabii criou criou da marimai eu estou com 5,00,000,000 o que? você não pode usar a barra? não tem nada e não tem nada não tem nada mas o que você faz? eu vou ter uma viagem você pode ter que morrer? que? você vai pagar R$500,00? você vai pagar R$500,00? você vai pagar R$500,00? não tem que ir para ele ter que fazer? vamos, vamos, vamos vamos, vamos explicar que você vai pagar R$500,00? A CIDADE NO BRASIL o que você fez com você mesmo, você fez com a pena eu disse, eu estava aí na banca por que você fez isso? eu estava me enестas, mas não dos amigos eu saquei o que você fez com a pena mas eu ajustei na conta de que eu fiz com ter depois eu fiz com a pena, mas não nada a pena só se não vou sair agora eu estou aqui a palácio o que você está aqui? eu estou aqui e o pessoal amanhã eu estou aqui você está laldea o que você fez isso? Mas ele se tornou em uma família. Não é uma família, mas não se tornou. Ele não foi embora. Não foi embora. Ele é um homem tão bonito. Se não, você morreu. Você está na vida. Como que você se tornou? Quem é esse animal? Quem é esse animal? Por favor, pavim, você está desacrando? as mãos estão feitas, nós teus mãos estão feitas com o dinheiro. Você tem que abrir nossas mãos, quem não entrava tudo isso, me diz que não me fazia mais isso, ela tende a ser um bom homem, como é que pode acontecer a gente? Eu tenho que ter a sua vida, eu não posso ter a minha roupa, só que eu não posso. Não, não. Começa! Então, Máshá Allah, vocês já estão mortos, eles estão mortos. Eu fiquei tão cansado, porque o meu sangue caiu. Então, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu morro, eu morro, eu morro. Miki, eu não deixei de fazer nada. Então, eu vou fazer tudo em mandio, e eu vou fazer tudo. Não, 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 não. Eu não tenho nada, Miki, eu não tenho nada. Não, eu não tenho nada. Não, você não quer viver, não precisa de dinheiro. Você não quer viver, então você não quer viver. Não, não faça, não quer dizer, agora você não quer ver. Todos os homens estão terminando. Hein? 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 Hein?